Com um pedaço de madeira cravado no pescoço. Foi assim que Cleiton Neves de Alcântara, de 26 anos, chegou ao Hospital João Paulo II. Chegou aqui o Dr. Romero, também conseguiu finalizar ainda ali, fazendo uma cirurgia, mas com lesões gravíssimas de esôfago, de traqueia, de todo o parasimpático desse paciente. Ele chegou na UTI ainda com vida, teve uma parada cardíaca, dali precisou de drogas vasoativas para tentar manter ainda o estado. O acidente aconteceu no distrito de União Bandeirantes, a cerca de 160 quilômetros aqui da capital. Da vinda do paciente até a chegada dele aqui em Porto Velho, foram mais ou menos duas horas e meia com a madeira cravada no pescoço. E ele manuseava uma máquina mais ou menos como essa. E a falta desta proteção pode ter sido a causa do acidente. Seu Lauri, que trabalha com serraria há mais de 15 anos, garante que acidente como esse é difícil de acontecer. Talvez a falta dessa proteção, ou a própria danificação, às vezes, da máquina muito velha, pode ocorrer o acidente, né? Mas estando bem protegida, que nem essa nossa aqui, o operador trabalhando com os equipamentos necessários, talvez que não dê, não ocorra acidente. Já Cleiton Neves continua internado no Hospital João Paulo II. E o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Fez uma outra parada hoje de manhã, é um paciente gravíssimo, mas ainda a gente está sob cuidados intensivos. Fez uma outra coisa. Obrigado.